o vídeo é só informativo tá aqui ó eu tô aguardando o cartão mas já faz uns dias que eu fiz a abertura da conta Cicobi tá eu ontem eu até passei numa agência que tem no shopping Boa Vista convenci com o gerente mas aquela agência ele me explicou que não atende a conta digital é para os funcionários públicos do Recife e nem abre conta digital lá a conversa e vi agência bonitinha tudo mais aí aqui é o informativo do meu cartão né ó chegou se corre visa voz do torcedor brasileiro tá aqui ó eu vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil Olá o ar e bem-vindo ao time é ano de copa do mundo e aqui o Cicobi já entrou no clima por isso o cartão que você recebe que você vai receber tem uma temática especial é exclusiva aí esse aqui ó foi esse o cartão e é se come o voz e visa que é o se come visa da copa e aí tem uma golden aí tem aqui ó como eu disse a vocês quando me apareceu para mim da crédito e deve tá aqui ó aproveite todos os benefícios realize suas compras e comércio a torcer pelo é que se se come mais que uma escolha financeira aqui ó aproveite todos os benefícios realize suas compras e começa a torcer pela copa do exe tá aqui o cartão vamos aguardar quando chegar tô aguardando quando chegar eu faço o vídeo né do um box do cartão aí aqueles testes aquelas coisas que eu faço ainda não vi o limite porque não apareceu tô aguardando o cartão chegar aí é que tem mais um vídeo sobre o cartão aí aqui ó o outro vídeo que você recebe logo em seguida use o cartão e aproveite ao máximo aí o adiçamos o sistema financeiro mais justos porque acreditamos na cooperação é responsabilidade social e justiça financeira estamos muito felizes de felizes em ter você com a gente o movimento de ter você com a gente nesse movimento aí agora que agora que é um cooperado aqui tem cinco dicas que você precisa saber sobre nós aí tem um videozinho meu cartão não é esse de cima tá meu cartão é o outro como eu creio que deve estar perto do recebeu o cartão por isso que tô avisando mas lá quando eu selecionei a caixinha o cartão era isso aqui mesmo que o cartão visa o gol dentro da copa não tá isso aí gente é eu tenho um vídeo informativo eu tenho parceria com o pago e seguro quem quiser alguma máquina do pago e segura é só acessar os links que eu deixo no canal e executar essa compra ser feliz moderninha smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G moderninha x também essa moderninha smart e moderninha smart 2 tá pago e fone assim e são sete link as outras eu não falo das outras porque as outras não é Android essas três primeiras são Android 4G e deixa o link do mercado pago com smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G nesse link você pode comprar qualquer uma das máquinas do do mercado pago é Android o primeiro link mas lá no site você pode comprar e ter a conta deles também né tanto do PagoSeguro quanto do mercado pago são excelentes tá tem com várias formas de pagamento é bem interessante mesmo quando o cartão do Cicobi chegar eu faço eu faço um box tá eu faço um box e faço os testes que ele vai fazer eu só vou saber o crédito eu queria dizer vocês quando eu receber meu cartão tá eu não sei ainda porque eu não consigo ver no aplicativo já uso o aplicativo quando chegar eu mostro né que é o banco um pouco diferente então vamos aguardar para ver o que acontece quando chegar lá que a mesa que tá avisando que eu vou receber o cartão né é isso aí obrigado a todos que segue o canal embaixo do vídeo tem a palavra inscrever-se no canal se inscreve e dá o joiazinho então junto tchau tchau um abraço quando passar os comerciais de vídeo comercial para ajudar o canal eu não sei dizer vocês exatamente o dia que que chegou o cartão porque não tem não tem rastreamento tem nada eu vou guardar quando chegar eu faço já que os e-mails avisa que eu vou receber que foi o cartão que eu escolhi no momento que eu abrir a conta mas não tem outra opção era esse mesmo aí a gente fala a gente faz um vídeo do box tchau tchau grande abraço eu já fiz o pix para conta já testei caiu lá direitinho foi tudo tranquilo então vamos em frente um grande abraço a todos e quem quiser abrir a conta das cob e eu vou deixar também aqui nesse mas lá no meu no meu vídeo de abertura da conta tem a abertura da conta tem a indicação caso você queira a indicação me pede que eu bote a indicação para você poder abrir a sua conta na se cob mas no meu vídeo de abertura da conta tem a indicação que eu deixei lá para vocês que só pode abrir a conta com a indicação tá foi por isso que eu consegui abrir minha conta porque não pode abrir sem indicação um grande abraço tchau 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 tchau